Fala galera do Mundo dos Carrinhos, estamos aqui com o Forza Horizon 3 e olha só Dinoco The King, do primeiro filme do Carros na Neve Olha só, eu tunei ao máximo Olha o interior dele como ele é antigo Então só vamos, olha só o barulho do motor, ó Diminuindo, diminuindo Ó, motorzão, hein Então é o seguinte, vamos fazer a corrida mais difícil aqui dessa DLC da Neve Que se chama Coroação Corrida da Coroação com The King número 43 Dinoco Se vocês querem outro personagem desse filme, pode ser do Carros 2 ou 3 Comentem aí que eu tento trazer pra vocês, beleza? Então, só vamos, vamos lá Rei da Montanha, ok Vamos colocar aqui na categoria dele, que é o Classic Muscle Criar projeto, sobrescrever Agora tá certinho Olha só os carros que a gente vai competir Só carro antigo Então vamos com The King Do Carros 1 Eu já fiz alguns vídeos aí do Carros 3, Carros 2 Fiz até com vida real aí, os carrinhos da vida real Então eu espero que você tenha gostado Confira os vídeos anteriores aí Confira esse vídeo completo também, que isso nos ajuda muito Olha só a neve Neve muito, muito forte na Corrida da Coroação Vamos ver o que vai acontecer Espero que eu ganhe Vamos colocar a dificuldade imbatível E só vamos Vamos com tudo Vamos lá Vamos ver quem tá aqui atrás Tem um carro preto parecido com o nosso Carro preto ali, deixa ele passar aqui Olha só, muito igual Então agora vamos com tudo Galera, vai ser meio difícil ganhar essa corrida Tem uns carros fortes aqui que eu tô sabendo Vamos lá, freou, freou Primeiro... não, a gente tá em sexto lugar ainda Cara, que que é isso, ó... sai da frente, sai da frente Buzinei, buzininha de cavalo Segura... quase perdi o checkpoint Boa, agora vamos nessa visão aqui que eu gosto mais, hein Comentem aí qual tipo de visão vocês gostam mais Segura, segura, beleza Vamos por dentro Boa Quarto lugar Espalhei um pouco aqui, hein Quarto lugar E o começo dessa corrida tem muita neve mesmo, hein Depois eu acho que dá uma parada Vamos por dentro já Passando parecendo um Opala que ficou pra trás ali Colocar por dentro desse aqui também Meu, eu tunei esse Dinoco O The King, tá andando muito o The King Ó, a gente vai pra primeiro lugar, hein Quase bati na pedra Segura, 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 segura Ranquei a árvore e fui reto Ranquei a árvore e fui reto Mas ainda consegui manter o primeiro lugar Segura, 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 beleza O Dinoco, ele tem um motor muito forte Só que o chassis dele não é tão forte assim Porque é um carro antigo, né Como você pode ver, ó É um carro bem antigo Comparado com o Lamborghini, Ferrari Ele não faz tanta curva, não Mas vamos lá, vamos tentar fazer o nosso melhor aqui E conseguir mais uma vitória Pra esse campeonato da DLC Montanha Nevrasca Eu tô tentando zerar ele, hein Tô tentando zerar essa DLC Ah, quase bati na árvore Falta, se eu não me engano Acho que 5 estrelas só pra gente zerar Se você quer ver eu zerar esse jogo Se inscreva no canal Mundo Gameplay Que lá eu tô postando Praticamente 2 vídeos por semana Tentando zerar esse game, hein Nossa, a neve tá muito, muito forte E eu tunei esse carro pra ele ter Mais aceler... Nossa, quase perdi o checkpoint Tunei esse carro pra ter mais aceleração Então a velocidade máxima dele Tá a 300 km por hora, eu acho Só que na neve Você não consegue chegar nem 300 No máximo 300 Então a arrancada dele tá absurda Comparado com o fim de reta Vamos que vamos Vamos The King, The King Vamos lá 2 minutos e meio de corrida, eu acho, né Vamos, boa, boa, boa É uma volta só, hein Uma volta só e tem que segurar Pé embaixo agora, hein Pé embaixo tem uma reta grande E depois várias curvas Feio, feio, feio Nossa, arranquei Arranquei a porteira da fazenda ali Boa Me perdi um pouco aqui Porque escorrega demais Olha o gelo aqui, ó O importante é não pegar esse gelo Ó, a curvinha direita E galera Em breve Na verdade esse ano, né Vai lançar o Forza Horizon 4 Eu só quero ver Só quero ver o que a gente vai conseguir fazer com esse game, hein Provavelmente a gente vai conseguir colocar os personagens do filme Carros Personagens da Marvel Desse Comics Batman, Superman Eu só quero ver Eu acho que vai ser um dos melhores jogos do ano, hein E pra quem pergunta aonde que eu jogo e aonde que se encontra Quase caí no abismo aqui E aonde se encontra esse game, você tem que ter um Xbox One Ou com um PC Gamer No meu caso eu tenho um PC Gamer E jogo no controle do PS4 Utilizo um controle do PS4 No computador pra conseguir jogar, beleza? Então é isso aí Você tem que ter um PC Gamer Ou um Xbox One Olha quanta curva fechada agora E o Dinoco Vai que vai Difícil segurar o Dinoco, hein Ó, vou freio de mão, ó Ó o Drift, ó Nossa Drift perfeito e quase Bati na pedra ali, ó Vai voar muito agora Freou, 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 freou Pra não cair lá embaixo Vou ler Drift de novo Nossa Parou de nevar, hein Agora melhorou a visão Agora vai que vai Você viu que eu consegui puxar o Drift certinho ali Ah não, agora eu vou passar Nossa, passei o Checkpoint, hein Eu vou ter que voltar, vou ter que voltar, volta, volta, volta Eu já fiz essa corrida e passei o mesmo lugar Passei o Checkpoint Sorte Que eu abri muita vantagem E ainda tá na categoria imbatível, hein Imagina se tivesse na categoria médio A gente Dá uma volta No segundo colocado Quase caí na ribanceira Boa Segura, segura, segura Boa Só a marcha reduzindo dele Que tem um barulho muito, muito legal, ó Galera descendo ali Ranquei a árvore Agora acho que vai ser um solzinho, hein Boa, boa, boa Segurou, segurou, segurou Drift Boa Tamo indo pro fim da corrida, hein O Jinoco tá se mantendo muito bem na pista até então Perdi um Checkpoint Mas consegui passar ainda Sem ninguém chegar em mim Nossa, agora vai dar 300 por hora, hein Segura, segura Agora sim, uma pista sem neve Nossa, que curva Vou ter que frear um pouco aqui Freou, freou, freou Sol saindo O que eu falei que o sol ia sair? Olha como tá ficando bonita essa pista Será que vai chegar 300? Quase 300 km por hora, hein Ah, casa Sai da casa Sai da... Estourei a lixeira da casa Vamos que vamos Que a gente abriu bastante do segundo colocado, hein Tem mais uma curvinha aqui Depois, pé embaixo, eu acho, ó Beleza Vamos ficar a porteira da casinha ali Quase perdi o Checkpoint Quase perdi o último Checkpoint E vamos tentar passar de marcha ré, hein Marcha ré Marcha ré Opa É aqui a corrida Quase eu vou perder Quase eu vou perder Quase eu vou perder Segura, segura, segura Nossa Quase perdi Que eu fui pro outro lado, galera Achei que Naquele portal Primeiro portal azul Ia acabar a corrida Só que era no segundo Por muito, muito pouco Eu não perdi a primeira colocação Mas tá aí O The King De Noko Andou Muito Muito mesmo, galera Então espero que tenham gostado Vamos ver esse sorteio aí Espero que tenham gostado Clique em gostei Se inscreva no canal Tamo junto sempre Grande abraço pra vocês Valeu Tchau Tchau